Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos purificar óleo de frituras usando limão. Esse processo é para tirar aquele cheiro de frituras, aquele cheiro de ranço, aquele cheiro fedido, né, de gordura usada. Para que o sabão fique cheiroso e não fique com aquele mau cheiro da gordura. Então, para cada litro de óleo, eu vou usar um limão grande. Eu tenho aqui cinco litros de óleo de frituras e cinco limões. Para cada litro, um limão. Bom, vou precisar também de um liquidificador para bater os limões e também de uma panela e o fogão. Então, vamos começar. Começando picando esses limões. Prontinho, já foi picado, picados todos os limões em quatro. Não precisa tirar a semente nem a casca. E vamos colocar no liquidificador para a gente bater. Não vamos usar água para bater os limões. Vamos usar o próprio óleo. Já virei um pouco do óleo aqui no liquidificador e vamos bater os limões. Enquanto a gente bate os limões, nós já vamos levar esse óleo ao fogo. Aqui eu já tenho um tacho, né? Que vai do tamanho suficiente para caber todos os cinco litros. Já está no fogo. Agora eu vou virar o óleo aqui dentro. Eu vou virar o óleo aqui dentro. Esse óleo, ele já foi passado pela peneira. Vamos acrescentar os limões batidos. E deixar ferver. Para fazer esse processo, pessoal, é preciso que antes da gente colocar a gordura na panela, a gente passa essa gordura pela peneira, para não precisar mais peneirar depois. Aí tira toda a sujeira. Aqui, o limão ficou todo batidinho. Agora vamos deixar ferver. E esses limões que nós batemos no liquidificador, também não vamos coar. Do jeito que está no liquidificador, bem batidinho, a gente acrescenta no óleo. Então, vamos lá. Já está começando a ferver. Vamos deixar fritar um pouquinho, para depois a gente desligar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui que vocês estão vendo, branquinho, é a massa do limão. Nós vamos deixar ela fritar um pouquinho, para a gente poder desligar. Podemos deixar fritar igual essa quantidade de óleo que eu estou usando, 5 litros. Levantou a fervura, vamos deixar fritar uns 10 minutos, é o suficiente para a purificação do óleo. Então, vamos deixar mais 10 minutos. Prontinho pessoal, se passaram 10 minutos, mais ou menos, desde que levantou fervura, agora eu vou desligar. Prontinho. Essa massinha, que vocês estão vendo aqui, não tem necessidade de coar, porque esse óleo é para fazer sabão. E quando eu colocar soda, a soda vai destruir essa massinha toda. Então, não tem necessidade de coar. Assim que esfriar, já podemos colocar nos litros e guardar, ou se quiser fazer o sabão agora, tudo bem. Já pode fazer que o óleo já está preparado para fazer o sabão. E o sabão não ficar com aquele cheiro de gordura velha, aquele cheiro de ranço. Olha como fica. Olha, esse aqui é do limão. Olha o monte. Vamos aproveitar todo o limão. Nada de jogar fora. Agora, só deixar esfriar e colocar nos litros. Então, pessoal, é isso aí. Fica mais essa dica para vocês. Uma dica que vai ser muito útil para aquelas pessoas que gostam de fazer o sabão. Ralar, fazer o sabão em pó e o sabão não ficar com cheiro de gordura. Então, fica assim. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um like, que o like é muito importante para o canal. E comentários também. Ok? Então, pessoal, até o próximo vídeo. Até a próxima dica, a próxima receita, se Deus quiser. Até mais. Tchau.